Pulgas? Baratas? Peça sua dedetização pelo nome. Peça D-Dry, peça GeoQ. Dedetize agora em 93, pague somente em 94, com garantia até 95. Um ano real de garantia só dá quem se garante. Chame 273-7373 em setifone. Cupim, 5 anos de garantia. Paguem até 3 meses, facilitado com cartão de crédito ou cheque predatado. Ligue já 273-7373 em setifone. A sua garantia em dedetização.